Fala galera, mais um vídeo aqui nesse canal, igual vocês viram pelo título e também desse vídeo, hoje, hoje, excepcionalmente hoje, hoje, sai mais um daqueles vídeos que vocês tanto me pedem aqui nesse canal, que é irritando o Enal. Com a vozinha do Tio Nick que vocês adoram, mano, eu desacostumei a fazer isso tanto tempo que eu não faço, eu desacostumei, vocês têm me pedido esse vídeo há muito tempo, e tem muito tempo que eu não trago, então hoje, eu tenho que parar de ficar fazendo isso, toda hora eu caio, então hoje, eu vou tentar irritar ele, mas muito, muito, muito mesmo, mano, vai ser muito engraçado, sério, ele odeia a vozinha do Tio Nick, que essa vozinha aqui, que ele odeia tanto, mas tanto, Eu já entendi porque ele odeia, porque é tão difícil, todo mundo odeia, não, mentira, tanto é, gente, ninguém mais me conhece como Nicolas Gomes, todo mundo me conhece como Tio Nick, às vezes até parece um cara velho, né, um cara, um tiozão mesmo, aqueles que tem um barrigão, aí quando vai ver, sou eu. Mas enfim, se não vier um caso, o caso é, deixa seu like que é muito importante você deixar muito like, porque... Eu tenho que parar de fazer isso, mano, toda hora. O negócio é o seguinte... Eu vou falar bem pertinho aqui, que aí dá pra vocês me ouvirem. Parece que parou. Ah, é, deixa seu like que é muito importante você deixar muito like, e também com o like você me ajuda demais, ajuda demais o canal, ajuda que os vídeos continuam saindo, e também se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve. E se você for inscrito, manda pra algum amigo seu, pra gente chegar logo a 3, 3, 3, 3 milhões de inscritos. Não sou um, não sou dois, são 3, 3 milhões de inscritos, 3 milhões de inscritos, velho. Então, ó, já se inscreve, se você for inscrito, muito obrigado, você é um lindo, uma linda. Então bora lá pro vídeo, né, porque chega, eu odeio quando eu começo o vídeo no YouTube e a pessoa tá falando o tempo todo, é o que eu tô fazendo agora, né. Bora começar o vídeo e também me segue no meu Instagram, porque lá no meu Instagram vocês veem muitas coisas que não vão pra esse canal, mas vão lá pro Instagram. Muita zoeira que eu faço aqui, não vai pro canal, vai pra lá. Então, mano, me segue no Instagram também, deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo, porque hoje eu ia dar muito em mim. Chega de emoção, bora lá pro vídeo. O que eu tenho em mente em fazer hoje é trollar ele com coisas frias, porque tá um frio do caramba e eu tô aqui sem blusa de frio. Vou tentar trollar ele fazendo a vozinha do tio Nick que ele tanto odeia e por que que eu tô girando e tal, mas enfim, não preciso achar ele, porque sempre que ele me vê com a câmera, ele foge, ele foge, porque ele já sabe, ele já tem medo. Oba! É um vídeo normal! Ah, não, Nicholas, pelo amor de Deus, eu tô aqui comendo aqui, vinha um... Não é, eu tô te impedindo, irmão? Não, mas se você faz essa vozinha, ele já me dá até calar frio. Fiquei vozinha, hein, mano. Pô, Nicholas, você parou, não tem necessidade, só te ver essa vozinha já fica... Cala a boca. Você vai pegar? Tá bom. Ai, ai. Ai, 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 você... Para, Nicholas, nossa senhora. Mas olha que comida bonitinha, nossa. Ô, Nicholas, você é muito chato, velho, pelo amor de Deus. O que você tá comendo hoje? Pô, isso é cego? É ovo. Não é ovo não, Nicholas, pelo amor de Deus, velho, que pergunta é essa? Arroz? Isso aqui é carne? Você não pode dobrar. Você é folgado, viu? Você é folgado, Nicholas. Tá ruim, mano. Tá ruim? Tá horrível. Você que fez? Tá horrível. Nossa, que horrível. Nossa, do meu irmão tem gordurado. Que nojo. Para com ele. Que bizarro. Olá, Renan, não vai passar. Não vai passar, não vai passar, não vai passar. Não tem coisa para fazer, mas pelo amor de Deus. Problema é seu, não é meu. Problema é meu nada, meu. Não tem coisa para fazer, mas pelo amor de Deus. Não vai passar. Tem mais de um ano que você não faz essas brincadas e deixar. É porque a galera pediu. É porque a galera pediu. Ai, eu respeito a galera. Peraí, o que você está olhando? Não, não, não. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Renaldo. 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 Volta aqui. Eu estou indo. Pois é, gente. Igual eu tinha falado com vocês, esse vídeo é um vídeo irritando o Renaldo. Que vocês pediram muito, muito para fazer aqui no canal. E é o seguinte, eu já comecei irritando ele ali na hora do almoço. A gente fez mais algumas coisinhas. E agora eu vou continuar irritando ele até ele dizer que chega, mano. Só que eu estava pensando, o que eu posso irritar ele? Vocês podem comentar aqui embaixo para próximos vídeos, né? Porque eu não consigo, só se fosse live, vocês comentando e ouvindo na hora. Não tem como fazer isso em vídeo gravado. Mas, se vocês comentarem aqui embaixo, eu posso fazer um próximo vídeo. Só fazendo coisas que vocês pediram para irritar ele. E se bobear, eu ainda falo o nome de quem mandou. Se for uma ideia única, né? Se 200 pessoas tiverem mandado igual, não tem como ficar falando. Mas, se você tiver mandado uma bem legal, eu vou falar o seu nome aqui no canal. E, mano, vai ser muito legal. Gente, é o seguinte, acabou que eu irritei ele na hora do almoço. E agora ele anoiteceu. É porque eu estava gravando outras vezes, né? Ai, mano, o mundo do YouTube é muito difícil. A gente grava uns 80 vídeos por dia. Não estou brincando, 80 é muito. Então, bora lá irritar ele de novo. Ai, é muito bom irritar o Renaldo, velho. Sério, tentem fazer isso. É muito legal. Olá, Renaldo. Tudo bem com você? Que que é isso aí? Não. Que que é isso aí, mano? Você está louco? Não, eu vim pegar justamente isso emprestado. Você empresta, é para gravar um vídeo. Você está louco? Eu vou te emprestar isso tudo. Empresa, tá? É mentira, é para você não me bater com ele. Aqui, eu vi isso aqui do TikTok. Você fez um TikTok me dando um wasabi, me prometendo 100 reais e não me pagou, né? Foi trollar de nada, Renaldo, 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 Renaldo. Que que foi, mano? Tá doendo, sua cutucada, tá doendo. Mano, vamos jantar? Que eu te irritei no almoço. Agora eu vou te deixar jantar em paz. Pode ir, confia em mim. Não quero, tá chato, eu não quero. Confia em mim, Renaldo. Confia, pode vir. Vem, eu estou te esperando aqui. Você jura? Jura, pode vir. Eu sei, eu sei, é mentar. Pode vir, eu te ajudo a levantar, ó. Calmamente. Vem. Olha só, não fiz nada. Não, ó, me segurei. Me segurei. Pode ficar, pode ficar, Renaldo. Vai lá, vamos jantar. Todo mundo junto. Tranquilo. Gente, esses vídeos dão muito trabalho, sabe por quê? Porque não tem como eu irritar ele fake. Não tem como eu fingir que vou irritar ele ou combinar isso, porque ninguém quer ser irritado. Então, esse vídeo demora o dia inteiro, inteiro, inteiro. Gente, eu não estou aguentando mais ficar esperando a oportunidade. Eu vou pegar pesado agora. Eu vou aproveitar que ele está gravando. E, mano, não estou nem aí. Vou incomodar ele na gravação mesmo. Ele provavelmente está por aqui. Eu não sei que são objetos totalmente distintos. E assim, galera, é que nem eu estava falando pra vocês. Pode ir, eu só vou pegar meu computador, que eu deixei aqui. Eu deixei o computador aqui, ó, vou jogando. E assim, galera, é que nem eu estava falando pra vocês. Ai, meu carregador. Ô, ô, Nicolás. Cadê o meu carregador que estava aqui? Vai, vai, vai. Eu estava falando pra vocês. É, com esse fone... Ô, Nicolás. Meu Deus, é que parece que não está vendo. Vai, gente, para de olhar pra mim. Vocês são bobo. Vocês são bobo ou o quê? Deixa eu gravar. Posso pegar meu celular aqui? Nem eu estava falando pra vocês. Esse fone de ouvido e essa escova a gente consegue fazer... Ô, Nicolás, mano, pelo amor de Deus. Vou sair. Vai, vai. Continue aí, mano. Saco. Esse cara é chato. Cara é chato, meu. Olha aqui. Você vai brigar comigo, então? Então levanta aí. Você está gravando aqui. Você não quer brigar? Não. Quer brigar, então? Eu quero gravar. Estou fazendo a experiência com o fone com a escova de dente aqui. Posso fazer? Então pronto. Eu só queria tirar a satisfação. Eu só queria tirar a satisfação. Estou gravando. Porque você quer brigar com o tio Nicolás. Eu pedi até a graça. E eu estava falando pra vocês, galera, com essa escova de dente e com esse fone de ouvido, a gente consegue fazer uma experiência muito épica. Uma experiência muito louca. E, mano, vocês vão entender já, já. Eu preciso calmar de dente. Estou gravando com ela. Arruma outra aí. Tchau, vocês. Eu não tenho ódio. Mas eu não estou aguentando mais esse cabelo enorme. O tio Nicolás precisa cortar o cabelo. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês que eu tenho, que é uma língua falsa. Olha que nojo. Mano, essa língua é muito verdadeira. Ela tem uma textura de uma língua. Tem a aparência de uma língua. Ai, que estranho. E olha só se eu colocar ela na boca. Que horrível. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar essa língua na boca e vou fingir que eu vou lamber o enal. Vou chegar e encostar essa língua nele. Nossa, vai ser muito bizarro. E eu tenho certeza que ele vai ficar muito bravo, velho. E já está muito, tá? E eu quero muito trollar ele de novo e ver o que vai acontecer. Então, bora lá. Você está louco, Nigo? Você está louco? Você está me lamendo? Você me lamendo? Não, não, não. O tio Nicolás? Não, para de ser. Mas você não me lambeu não. Você está maluco? Eu não me lamendo. Não, você não me lambeu. Sai fora. Você não me lambeu. Não, sai fora. Não, sai fora. Você me lambeu. Olha aqui, eu estou dizendo que a galera gosta. Diga que eu te troco a vozinha do tio Nicolás. Meu Deus, deixa eu ler louco. Por que que eu pensei? Não, sai fora. Não, sai fora do teu braço. Não, deixa eu ir fora. Ah, é? Ah, é? Eu não acredito. Conseguiu. Conseguiu, galera. Ai, depois de muito tempo, finalmente. O tio Nicolás voltou para irritar o Enaldo igual vocês queriam. Qual foi irritante? E, mano, conseguimos. Gente, lembrando que eu fiz esse vídeo aqui porque vocês me pediram muito. Eu estou fazendo todos os dias que vocês me pedem muito aqui no canal. Só o vídeo que vocês querem muito. E lembrando, comenta aqui embaixo mais pessoas que vocês querem que eu irrite com a vozinha do Tio Nicolás. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, mano, o Enaldo ficou bem enbalado. Foi doido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar muito like, fechou? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto